Chegamos em mais uma cachoeira, aqui é assim, a gente fica rodando, tem ali a imagem no mapa, a gente tem usado aqui o Google Maps, tem sido perfeito, tem até o GPS, mas está até desligado, porque a gente está precisando da energia para as baterias, e agora são as nove e pouco da manhã, está bem fechado o tempo, então a gente tem que dar uma caminhada, que eu não tenho noção de quanto tempo, mas deve ser pouco, aquela incógnita, a gente precisa sair com o equipamento, a gente não quer levar muita coisa, por causa da dificuldade de carregar, e até lá mesmo, de trocar a lente com o vento, eu acho impossível, suja tudo, então a gente tem que decidir um setup de equipamento, ir, e sempre quando chega lá, a gente, nossa, devia ter trazido outra lente, ou outra lente, etc. Então, vamos lá, acho que essa aqui é a Death Falls, é? Death Falls, esse nome é fácil de falar. 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 Está muito escorregadinho aqui, molhado, congelo, lama, deve ter bastante cuidado, para não escorregar. Tem algumas expressões em português que definem muito bem isso aqui, olha aí. Espetacular! Música E aí E aí A gente vai pegar a estrada para uma cidadezinha Onde a gente pretende dormir lá São umas três horas de estrada E assim, cada paisagem que a gente vê E as estradas já tem umas entradas Você parar e fotografar I ran away from you Into your dream And the one That I was in When you Took me That I could never meet My friends Again Continuando A surpresa das estradas da Islândia Olha aí A gente vem passando E se depara com uma linda cachoeira Linda, linda, linda Jucunda da Foz Juc... Jucada da Foz Jucada da Foz 139 metros de altura Semana A gente está aqui Só voamos duas vezes Mas para testar mesmo O drone O lugar não era nem Não eram nem lugares bonitos De repente a gente está aqui Numa cachoeira linda E o vento A meia hora atrás Estava muito forte Só que a gente Nos deslocamos mais para a nordeste E a gente está aqui Há uma meia hora E o vento está Tranquilo E a gente está aqui Média Assim Não foi um voo que eu me empolguei Porque eu realmente estava Bem cauteloso O drone sentiu lá Primeiro ele deu uma mensagem Em amarelo Dizendo que a velocidade do vento Estava forte E que eu voasse com cuidado E em dado momento Eu fui fazer um slide O drone chegou e ficou Um pouco torto Mas o gimbal segurou Eu arrisquei um pouco mais Fiquei vindo trazendo Mas aí o vento deu uma parada Aí eu fui de novo Mas ainda bem Bem cauteloso A Islândia é rodeada de campos Nossa deve ter Uns 200 campos A maioria desses campos Eles só abrem no verão Junho Julho Agosto Até setembro E uma minoria Abre o ano todo Então a gente tem uma relação Dos que abrem o ano todo Então a gente está indo Só que a gente percebeu A gente aprendeu uma coisa Que os campos Que oficialmente Não abrem O ano todo Eles Às vezes tem uma pessoa Que toma conta Que fica ali Eles não abrem Mas tem alguém ali Então esse é o terceiro Camping que a gente fica Em que ele não está Na lista dos abertos Mas acho que a mulher Mora ali Aqui Não vem ninguém E a vantagem disso É que realmente A gente fica sozinho O nome desse camping É Dedo Mese Eu acho O nome vai estar escrito Aí Que é muito melhor Aí assim Pelo que eu estou vendo aqui Estou vendo Agora Pela primeira vez Assim É o espaço para estacionar Que é logo ali Atrás Tem esse espaço Como está só a gente Que eu acho Que não tem problema De a gente estacionar Aqui é uma casinha Na realidade É um chalézinho Tem uma cama Uma mesinha Bem bonitinho Olha que bonitinho E aqui é a área De Aqui é a área Do camping Que vai ter os banheiros Normalmente os campos São todos assim Banheiro Nossa Um banheirizinho Com dois vasos Assim Chuveiro Vai comprar Um chuveirinho Eu achei que era um banheiro Mas me iludi É um negócio Para pendurar Que é importante Porque são muitas roupas Para a gente Tirar e colocar Quanto mais ganchinho Desse melhor Aquecedor Importante As piazinhas Vamos ver Eu quero muito Que estejam em cozinha Porque Né Às vezes é cansativo Cozinhar dentro do Do carro Mas olha aqui Que legal Nossa Show de bola E é só isso Que Nós precisamos Precisa mais de nada O resto O resto Estava dentro do carro Só o banheiro mesmo Era suficiente Mas é assim O jeito Camper Né De viajar na Islândia É ter um carro Que tem cozinha Que dá para você Fazer tudo dentro Mas quando o campo Oferece cozinha A gente prefere Até cozinha lá dentro Porque Assim Não suja o carro Não fica cheio de comida E também Outro lugar Mais espaço Então O que a gente O que é que eu faço Junto todas as coisinhas As próprias gavetas Do A própria gaveta Do Do carro A gente tira as coisas E vira uma cestinha Aí Nessa cestinha A gente leva o que precisa Para a cozinha E E a gente leva o fogão Às vezes as cozinhas Não tem fogão Outras tem I would buy The empty Ho As I tumble Down Falling fast To the ground I know I'll wither So peel away The part Cause nothing Grows when I can't see It all So clean O carro Da Happy Campers Ele tem esse nível De detalhes Que Faz a diferença Ben isso